Nós temos feito esse exercício e esse exercício tem passado por quê? Tem passado por assegurar que há um conjunto de medidas que aumentando a despesa são compensadas por outra redução de outras despesas ou que diminuindo a receita são compensadas por outro aumento da receita. E esse equilíbrio tem sido possível fazer. É um trabalho que já tínhamos feito, como é sabido, no nosso programa eleitoral e que temos estado a atualizar em função das alterações que introduzimos no nosso programa fruto desta negociação. Portanto, essa é uma garantia que nós damos e que nós continuaremos a dar. E isso é muito importante, tem a ver com a seriedade do trabalho que temos estado aqui a fazer entre nós. É que, não sei se recorda que o Dr. Paulo Portas foi o campeão anti-euro. E para entrar para o governo do Dr. Drão Barroso teve que se transmudar em 24 horas passando a ser o campeão hoje em dia da integração europeia. Ora, a negociação que nós temos entre o PS e o PCP é uma negociação séria em que o PS, que foi sempre o campeão da integração europeia, não fragilizará de modo algum os seus compromissos com a integração europeia. O PCP que tem muitas reservas, como é sabido, quanto a este modelo de União Europeia, quanto à União Económica e Monetária, quanto ao Tratado Orçamental, não deixará de os ter. Não deixará de os ter. Ora, qual foi o trabalho e o esforço que fizemos? O esforço foi o seguinte, nós que competimos assegurar que o conjunto de medidas propostas pelo PCP e que nós aceitamos integrar no programa do governo são coerentes com as propostas apresentadas pelo Bloco, pelo PEV, com as nossas próprias propostas e que o conjunto do nosso programa do governo nos permitirá cumprir as metas orçamentais que nos propusemos. Obrigado. Obrigado.